Obrigado. 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 Pais para quatro thousand eight hundred four thousand eight hundred is the price of this beautiful sari Hottish unda her all over a sick embroidery got a come de Kega and you leave motion may daqui half of At love you have a co economy I got me too portion met poragama check this is the bleep ocean for thousand eight hundred Ok next just aria de can give o head poor essa gaudi look R$ 5,290 R$ 5,290 R$ 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 5,290 R$ R$ I'm sure it is your winner No Yes This is the sari Oh wow Beautiful Semi version Look at the sari It will come in a bluish shade It will come in a bluish shade Satin 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 It will come in a little bit It will come in a little bit It will come in a crepe and satin mix It will come in a semi version Of course But It has a color feel Trust me And all over the sari You will find this Sarovski Bleached with Sarovski's This is the archel portion Look at the whole sari Look at the pleat portion This is the blouse piece This is the blouse piece This is the blouse piece Very shiny Very glamorous Very lightweight Very flowy Most importantly This price is Rs 5,290 Rs 5,290 Is the price Next Next sari Jho Dikhayenge Is the price This is the price 5,780 Rs 5,780 Rs 5,780 Rs 5,780 Rs 5,780 Rs 5,780 Colour base Creamy white Is on top of the slightly tone thread This is the embroidery ulla border and this is the niche Wala Broadway okay and all of the sari me he wanna water this is the niche wall up a willow sure that tello it out in nature water it's not your opera water all over the sari will find this Buddha embroidered take a blouse piece 5780 rupes okay do you want to see a comment I want to see a picture of a picture of a picture of a picture Nandini Sen Gupta, thank you ma'am Mãe bol dungi e sari kão sa aya, ok? Shondashree Shil ma'am Semi-katan benarushi dêkhyo, please Semi-katan benarushi dêkhi Acha koda benarushi dêkhi Acha koda benarushi dêkhi Acha koda benarushi dêkhi Acha? Acha 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 koda benarushi dêkhi Acha koda benarushi dêkhi 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 Price of the sari is 5965 5965 is the price Bishon Shondur The color of the sari is Bottle Green. Bottle Green é meu favorito color e é muito rich e é muito vintage. Quando alguém diz que uma pintura de Bottle Green, eu gosto muito de uma vintage vibe. Então, definitivamente, esse vestido é muito bonito. Isso é lindo. Não é black. É Bottle Green. Esse é oven border. Esse é a lower border. Esse é a upper border. E é a sari. Veja a achil portion. Esse é a achil portion. E é a printed blouse. Esse é a blouse. Esse é a price. R$ 5,965. 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 R$ 6,965. R$ 5,965. R$ 5,965. R$ 4,965. R$ 5,965. eu já achar it a price take a notch at a price of your 5715 rupees 5715 is the price 5715 is the price of this sari yeah they care you can't get printed here sarski ka bhi kama hai don't worry you sarski giroga naii kya dhekhe border mei border heavy bhi nahi hai bhot lightweight kawada hai goda patti ka bhi kama hai this is the border is kisaw saath joko blouse piece aega o que é isso, com o blouse o que é isso é um pink color next agora nós vamos a ver com a silk 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 a ver com a ver com a ver com a ver com a Acha, Kanjivar, vamos começar a mostrar aqui. R$8,650. R$8,650 é o preço. R$8,650 é o preço. R$8,650 é o preço. R$8,650 é o preço. R$8,650. R$8,650 é o preço. 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 E o preço. R$8,550 é o preço. R$8,자� Muito obrigado. Paupe Roy Chodri ma'am Smith & Vishwa Sequence 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 Definitely Next day I will show you This is the Price 10,000 10,045 10,399 10,000 10,000 10,000 10,390 10,390 Is the Price Blue Color Beautiful South Silk I mean Arning Silk Blue Pink Blue Pink Blue Pink Blue Pink Blue Pink Blue Pink Blue Silver 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 Is the Silver Potion And this is the Salve Selvege Inglue Pink Crossed Is the Color Blouse All Over Shalita Is the Price 10,390 Rs. 10,390 10,390 Rs. 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 10,550 10,000 就是 10,000 9,600 10 1,400 10,um como garrar neca tem que eu gostei bastante, azul muito gostei , muito gostei , eipti o rango vai se gostei , que vou melhorar como um bribu sim, melhor. Como a primeira vez, essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez, essa é a primeira vez, , ter um bonito. A primeira vez , é um Outroço clasico, álambus, parece um bem gostei, mas o outro podido pH tivando, vai para uma forma de esquerda, vai! Aí vem esse tal de loutar lodo. O que é que você está escrito no verão. Você está escrito no sonho, ou formando no roteiro, ou formando um verão como o botão, você pode ver como anos aqui. Você está vendo também na área externa? A outra, então a outra linha importantidade. A outra outra linha de reserir, Aqui está a linha de nação. Então cumprimento na água com uma surreira. São os fãs de 7,970 Muitos de 7,100 Coisa em mais valer esse Western Fior de 9,135 Fior de 7,100% Fior Essa é uma fã, que tudo vai ser Fior de 9,135 Fior de 10. where am I também A fior de 10 bilhões de 7 bilhões Fior de 10 bilhões é assim que o nosso palco é de que o poder blue color powder blue escutche de banais e é chifón banais e a chile potion chifón banais e os meto brinde vi e chifón que o pari e print pdk da or buta v oven de que a 100% pios sari e pior and no mark o 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 sari MA BANDAJ KA 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 This is the archel portion, see. And just see. This border will come with this blouse. This blouse will come with all of you. This bandage will come a little wrinkled. If you need a polished one, you can say it. You can polish it. This price is 8,810 rupees. In the beach, there is a little silk. The silk and all. Before I show you, I have something like this and something that I want to show you. There is a shirt that you can see. Sorry. This is a shirt. This is our own production. It is a shirt. It is the shirt dress. It is a shirt dress like it. This is the shirt dress. Here you can see. Look at the material. This size is the size. mas todos os sizes são disponíveis. Very smart looking. This is the sleeve. A whole back portion. Very smart. I will tell you the price. Which size is available? I will tell you. M size, L size, XL size. 38, 40, 42. Sizes are available. 9.50 only. 9.50 is the price of this kurti. Imagine. This is only possible because this is our production. This is why you can give this price. Ok. So this is kurti number one. Kurti number two. Oh lovely. Look. Isn't it beautiful? It's very nice. Look at this. Look at this. In the sleeve. It will also work with lace. It's 100% cotton. The fabric is very smooth. Very comfortable. It's like cotton. But the feel is very buttery. What size is available? I will tell you. M size, L size, XL size, XL size. Double XL size. Available. 38, 40, 42, 44. Size is available. The price is 9.50. 9.50 is the price. Next. Here we have made this. I will make this. Because I have a shirt dress very good. I have a shirt dress. I also have a shirt dress. I have a shirt dress. That's why I thought I will make a shirt dress. That's why I will make a shirt dress a little more. Ok? This will come. Look. Look at this fabric. Look at this. Look at this fabric. Look at this. The fabric will be like cotton. The weaving will come. já ega ticket and it's a consequence of sizes available m lxl 38 40 42 is the other sizes available is copy price 950 hair is copy price 950 s ok unjuman fredos hi manjima on a show motka binorshi kobe dakar ame bhalo achi tumi kama nacho fredos ma'am happy dewaali tomaka haa haa minish chui dakabo motka binorshi dakabo ame tumi akbar bole chile bodha mi janina tumi bole chile na kye bole chilo ame ginto dekhi chilem acham ii dakabu agami chokra kome next day to dakabo ita dakota up and low concept or which i'm not take too short pichon tech to uh ita lenta vishithag with a talk into check smart dekhti ita dache koorti ta ml excel size available 38 40 42 sizes will be available 950 is the price 950 is the price next ye wala koorti jo hai iska ml excel 38 40 42 950 is kabi price 950 is kabi price ye bhi up and low style mein aega this is the front portion of the koorti this is the back portion of the koorti okay next next hum dikhaayenge is ka ml double excel 38 40 42 sizes are available 950 is kabi price hain ye dekhi hai ye sliveless ye sliveless mein se aega ield bior quyedaga pow kita hak para baan steha hain easy he belge belt haw aka jum dikhauy will be niin killed baan ste hain raikya last koorti jo hai mre paas jo hai yu hai ye Isou Alter Salati M l XL double exercises available ho ga 38 40 42 44 950 escobie price 950 escobie price chile abhi sari may back at this is there sari evala sari de khater chalo corten jamdani baut dinos request ra hai corten jamdani 12,450 rupees 12,450 is the price of this beautiful cotton jamdani is kakui substitute na hi ho ga ye dekhi haate kata shutur toodi you gotcha hand-oven sari handcrafted one blouse piece archel portion this is the sari it's a price 12,480 rupees ok 12,480 rupees ya jaega blouse piece blouse piece to philadi khadia this is the continuation of the sari abhi dekhaan ge tassar ke uper ye wala dekhiye 10,835 10,835 is the price 10,835 chhat pot dekhiye debo ta-ta sh Krishna the price is the price 10,835 you look at a 100 percent tasar hai hundred percent tasar hai tasa ke uper ye embroidery ka kama ta-sa ke uper embroidery ka kama ta-sa ke uper embroidery ka 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 charm ya promo ya acer com a jaga por a border cadê aqui this is the archer portion silk mark tag no jaga sari kisa and this is the blouse piece this is the blouse be solid a color cup blouse pizza zaga this is the sari ok price ten thousand eight hundred thirty five ten thousand eight hundred thirty five next the circa auric dikhaengi tassar dikhaarita tassar ka auric sari hai mere paas last xari an orange color ka my god wo dikhani ke liye ma betab ho jari you but dikhaungi toh zarur for sure this cup rise to a thirteen thousand nine hundred thirty five thirteen thousand nine hundred thirty five is the price gaza sari tassar ke upar tassar ke upar yeh dekhi hai shawl mein jayse kama dekhte ho na ap look viesa hi kama pura kiya hoa hai color jeh sari ka hai bokhati elegance hai very very classy gray color ka sari hai all over jo kama dekhi ga shawl ka jo kama hati wahi kia gaya hai yeh dekhiya archel portion this is the archel portion kia jayega blouse face this is the blouse face this is the blouse face price of this sari is thirteen thousand nine hundred thirty five thirteen thousand nine hundred thirty five is the price sorry this is all over a se kama dekha dekhiya is kama quality dekhiya tassar joe hai sari ka cha aur ek kanji varam sari hai twelve thousand seven hundred forty five twelve thousand seven hundred forty five is the price oh wow brocade all over brocade ka kama dekhiya silk joe hai hundred percent silk hai hundred percent silk hai chikhiya very very gaudy color joe sari ya magenta pink magenta pink color sari ke oopper all over anti-copper zari se brocade ka kama kia gaya hai chikhiya price of this sari is twelve thousand seven hundred forty five yeh diwali ka sari hai this is the archil portion dekhiya all over kama jayega and this is the blouse face will get along with the sari iska thoda sa kama hum dikha dekha dekhiya archil ka dekhiya shari ta dhekhiya cheta ka sari tephiya shamiya pan kore dhiya a 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 Olha aqui, esse é o bordeiro. A gente tem um pouco de novo. A pequena pele, a gente tem um pouco de novo. A gente vai ver como a mulher. Não, não é só um pouco de novo. Não é só um pouco de novo. É um pouco de novo. Olha aqui, blouse piece. Olha em contraste. Em contraste, a blouse é um pouco mais. esse color vai ser bem sozinha, baby pink, a brighter shade of baby pink, it's very eye sozinha, silver color se pura rudraksh motiv, é dekhe, silver zari é, rudraksh motiv co weave all over blouse piece me, this is the border, ok? aq look combination, sari ka sochi e, eek bar, is ke saad pink blouse ke saad ye wala sari just sochi e, it's very very pretty, is ka price bhi 10,000 something hai, coki mahi already bata chukhi ho, abhi jow price hai, woh khu chukhe hai, ye, joh merah team member hai, to definitely, jinn loogu ne already sun liya hai, to sun liya, jinn loogu ko fir se jana hai, enquiry ki jiye helpman number pe, another one, south silk, is the price of this, south silk sari hai, is ka jo prize hai, 13,105 rupees, 13,105 is the price, blouse piece, this is the archil portion and he ajaega sari, oh wow, it's very pretty, it's very pretty, vishon shundur, roshet of pink and orange, something, something very different, all of us sari mei geometric pattern oven dikhega, ye mei thoda sa dikha dhungi, ok, very pretty, vishon shundur, xhi kalaf cha, kya monastik tu dhekhi? aaa, aaa, achha, hi majjima kya ron, aaa, achha, hojata tohi yaloc, tatsar, nirupama yadav ma'am tatsar minnei alrady dhikhaa diya hai, it's aakna shaita kiip oda chan, aaa, achha, amas shaita min bolo dhichy, amas shaita min bolo dhichy, É isso aí. 13,105 rupis Depois, vamos ver Ok, os últimos três são Os últimos três são Vamos terminar de ver O casamento é É o ruso de cabelo É o ruso de cabelo É o ruso de cabelo Ruso de cabelo 18,225 rupis o 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 385 is the price of this beautiful fusion kanji varam sari okay this is also a kanji varam that i'm showing okay all over sari aisa here o 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